Qual era o clima que você viu lá? Festivo? Festivo? Festivo, festivo. Uma coisa meio de estupefado, todo mundo estupefado. Me pareceu, eu lembro, pensando pra época, como... Ninguém entendendo bem, acho que ninguém entendeu bem o que significava aquilo. Hoje nós sabemos que é uma data a ser festejada, né? Porque o comunismo é indefensável. Eu via de longe, ficar martelando. Tinha mais menino, mas... Jovem, jovem, claro. Adultos? Velhos? Adultos você tinha, quando começou a abrir o muro mesmo, abrir as passagens, o Checkpoint Charlie, o Brandemburgo, começou a vir os carros, né? Eu fui a DDR, fui a Belém Oriental, Rolosa. Aí você vinha, todo tipo de gente vindo, né? E bem sendo bem recebido, alguns reencontraram. O muro deu há 28 anos, né? Quem é os mais perplexos? Hã? Os orientais ou os orientais? Os dois? Ah, os orientais. Os orientais. Mas ambos. Porque tanto... Porque o ocidente é... A vida na Emelinha Ocidental era escondida da Alemanha Oriental, do comunismo, da Emelinha Oriental. Mas eles sabiam que tinha uma coisa melhor lá. Tem muita gente que perdeu aquelas coisas que o comunismo tinha, de pensões, auxílio aluguel, garantia de desemprego, que isso reduziu com a unificação. Não é que reduziu, é que a diferença é muito grande, Gilberto. Em 89, a diferença é muito grande. Mas a liberdade... Entre as duas cidades. Liberdade, diferença de desenvolvimento econômico, social, cultural, desenvolvimento urbano, arquitetônico, sendo a mesmíssima cidade. Era muito grande. Muito grande. Então, os dois lados, viu? Os dois lados estupefados. Não senti tensão em nenhum momento. Estava eu e minha esposa espanhola. Não. Medo de... Não. Não, não. Alguma coisa na fronteira, quando eu fui visitar, por uma tarde, Belinha Oriental. Outro mundo. E era inverno, né? Então, Belinha já era mais colorida, hoje não se fala Belinha Ocidental. E a oriental era muito cinzenta, lembrando, muitas vezes, alguns acham. Essa coisa da lindade das casas do Niemeyer, meio parecidas, embora não abonizadas, né? Mas parecia que estava em outra estação do ano. Eu tenho essa lembrança na minha cabeça, Gilberto. Eu tinha mudado de tempo. Tempo climatológico, tempo meteorológico, inclusive. Por exemplo, de uma simbologia de multidão se congraçando. Teve muito mais abraço do que distância. Entendeu? Muito mais festa de recepção. Então, o que ficou... Não é a capacidade de as coisas modificarem de um dia para o outro, embora já estavam modificando. Mas a criação de uma simbologia que nos auxilia a modificar as coisas, sem o terror revolucionário, né? Que foi o que deu errado. Uma experiência comunista. Eu tenho um dado que fala que o Morro de Belém tinha 65 quilômetros, Gilberto. Outro dado falava em quase 120. Se parando Belém já está de grandinho em grande, em 61, quando começam a fazer o Morro. O Morro Americano, como o México, que não é que é defendido pelo Trump, mas quem fez foi o Democrata, o Clinton, tem 600 e poucos quilômetros. Dez vezes maior, talvez, né? O Morro Europeu, que chama-se Frontex, dentro de um programa que chama-se Prosecur, que vai todo o Mediterrâneo, das Canárias para o Gibraltar, nas ilhas do Mediterrâneo, vai até o Mar Egeu. Esse Morro que é invisível, porque é um oceano, mas em termos de vigília, controle aéreo, naval, terrestre. Você tem hoje dezenas de campos de confinamento de imigrantes, tem os muros na Espanha, está tudo no YouTube. Muro de... Em português mesmo, um muro acerca de Melília, com dois L's, acerca de Ceuta, com U, duas possessões da Europa dentro do Marrocos e as tentativas de imigração. Se o muro de Berlim, então, em 89, que tanta coisa simbolizou, era da vergonha, ele comparado a esses muros, ele é uma seca viva de vizinho, né? Porque ele não representou o fim dos muros, das separações, das secas. Mas, de certa forma, marcou o início de outras formas de separação. Diferença daquela de 89, mas, enfim, são separações. Acho que é basicamente isso.